Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boises O negócio é o seguinte, eu ganhei um presente de um inscrito e parceiro aqui do canal chamado Fabrício Nerd Geek Pra você que ainda não conhece o Fabrício Nerd Geek, o link do canal dele tá aí no iCard e também na descrição do vídeo Vamos ver o que ele mandou de presente aqui pra mim então? Solta a linha! Pessoal, eu vou fazer como se fosse um vídeo de manutenção aí, eu vou fazer uma imagem direta do Balcão Mostrando tudo que ele mandou e desembalando aqui dos saquinhos pra gente ver pelo menos um dos itens como que ficou bonitinho O Fabrício Nerd Geek e a esposa dele, para quem não sabe, fazem produtos personalizados para festas particulares Como aniversário ou então qualquer outra coisa que você quiser fazer E como o próprio nome do Fabrício Nerd Geek já fala, é tudo Nerd e Geek Há um bom tempo atrás ele mandou pra mim, ó, esses bonequinhos de feltro aqui do Cuphead Ele também me mandou um chaveiro que é só a cabecinha aqui, ó, do nosso querido Cuphead E vinha com uma argolinha de chaveiro, eu o deixei numa bolsa minha, numa mochila minha de procurso E tá como lá pendurado lá no meu chaveirinho, no meu zíper E também me deu um copo do Cuphead no qual está em casa Agora ele fez um negócio que me surpreendeu muito mais que tudo isso, cara E eu vou mostrar pra vocês agora Ah, peraí, um lá dentro Quem quiser ver exatamente o vídeo do que ele me deu essas coisas do Cuphead Tá aqui na card agora também Bom pessoal, em primeiro lugar então eu vou mostrar pra vocês duas coisas aqui Que eu achei muito bonitinhas, mas ainda não é a coisa mais da hora deste vídeo, beleza? Vamos lá, ó Como eu estava dizendo, Fabrício Nerd Geek, beleza? Aqui tem o WhatsApp dele também, pra quem quiser contratar os serviços dele aí para as coisas Também tem a Mila Zartes, que é a esposa dele Olha aqui que legal, veio uma balinha, Fabrício Nerd Geek, cara E ainda por cima, um chaveirinho aqui, ó De uma nuvenzinha Cara, eu amei esse chaveirinho, velho Esse aqui, eu acho que eu vou trocar o meu chaveiro, da minha chave do carro, pra esse daqui É bonitinho demais, cara É muito bonitinho E depois aqui nós temos também, ó O cogumelinho também do Mário Também com uma balinha do Fabrício Nerd Geek Ele falou que esses dois aqui são um brinde pra mim Quem quiser fazer compra desses produtos que ele faz aqui também Que já são prontos assim, que não é personalizado do jeito que você quer e tudo mais Afinal, já é alguma coisa que já é conhecida, né? Uma nuvem, o cogumelo do Mário e tudo mais O link da loja dele no Mercado Livre tá aqui embaixo também Você pode acessar e dar uma olhada lá nos produtos que ele tem à venda por lá também Agora vamos mostrar aqui a coisa que eu mais gostei, galera Olha só que da hora, mano Ele mandou um saco de balas do Gameplay do Boy, velho Do Gameplay do Boy, você tá entendendo? Não E aqui, ó, claro, né? Tem um cartãozinho também da Mila's Art Que é o trabalho da esposa dele, ó Tem o WhatsApp dela aí também Caso alguém queira contratar, por exemplo, esse próprio serviço da balinha É com a Mila, beleza? Esse aqui já é o trampo da parte dela E olha que legal, cara A balinha do Gameplay do Boy Um adesivão aqui do Fabrício Nerd Geek pra fechar o saquinho Vamos abrir aqui o saquinho, né, cara? Pô, Fafá, sensacional, cara Adorei mesmo, mano Mesmo, mesmo As balinhas aqui foi de entortar o caneco, velho Vamos lá, galerinha Desesperado pra comer uma balinha dessa daqui Comeu uma balinha Gameplay do Boy, mano Que que é isso? Ó, tá aqui Balinha Gameplay do Boy Vou abrir uma aqui, né? Vou ter que experimentar essa balinha, velho Aí, ó Dentro vem uma balinha normal, cara Dentro vem uma balinha normal Uma balinha Zaza Pô, mas muito da hora, cara Vamos abrir aqui Abrindo Balinha Gameplay do Boy Ó, galerinha O tanto de balinha que veio aqui Eu não sei quantas unidades são Acredito que deve ser em torno aí De umas 40 balas, mais ou menos E, cara Muito legal Adorei a ideia aí, Fafá Adorei o teu serviço E o da Mila aí Regaçantemente legal Adorei mesmo Ó, galerinha Vou dar um close aqui pra vocês Olha aí que da hora que ficou a balinha Ó É isso aí, cara Então eu vou deixar aqui pra vocês de novo, ó O trampo do Fabrício Nerd Geek Que tá aqui agora Com o número dele pra contato aqui também Do WhatsApp E o da Mila Que faz essas lembrancinhas personalizadas Beleza? O telefone dos dois aí pra vocês agora no vídeo E também tem o link aí do canal do YouTube Do Fabrício Nerd Geek Ele também faz gameplays e tudo mais Tá aí na descrição do vídeo Fafá Excelente trabalho, cara O teu e o da tua esposa Adorei mesmo De coração Muito legal, cara Muito legal Pode sempre contar comigo Pro que você precisar A gente tá sempre junto, cara Tamo nessa aí Valeu Falou Esse sim Vendeu pra caramba De toda forma Vamos ao que interessa então Xbox 360 e Playstation 3 É isso aí então Vamos citar alguns jogos do Xbox 360 Que fez bastante diferença Por serem exclusivos E chamados No final do game Você pode voltar para a casa do Kratos Onde tudo começa aí praticamente E você pode mandar o Kratos e o filho dele Tirar uma sonequinha Logo na hora que os dois dormem aí Aparece uma cutscene Muito show Que vai